Tudo bolado por causa da BMW que ontem eu lancei Tipo Mina Vigie, fui o primeiro atirado plástico e andei Na quebrada tô bonito, triplex pra minha coroa fiz um lá Na pista tiro de giro Se inscreva no canal se for inscrito e ative o sininho de notificação Demorou rapaziada, viu que eu tive uma mudada aí mano Pintei o cabelo, tá ligado, deixei o bigode de crescer Fiz uma tatu nova aí no pescoço aí ó Tá ligado né moleque Fiz uma na mão aqui também, tchau Uma caveira E hoje tô aqui na casa do LB mano Que eu meio que troquei o Golf, tá ligado Num outro carro aí, voltei um dinheiro pro carro, uma grana Como eu tô pra vender a R6, né Eu já decidi trocar de carro Já vou vender a XRE também Vai vir muitas coisas novas aí Então pra não perder nada, já se inscreve e ativa as notificações Demorou rapaziada Manda um salve LB, tô aqui com ele aqui ó Salve, salve Ainda vai encostar lá no interior pra buscar a caranga nova, tá ligado rapaziada E se liga a 150 do cara mano ó Ilimitada que fala tio E essa daí velho, vai deixar montadinha? Ah mano, não sei não hein mano, vamos ver né Aí rapaziada Ele tá montando no canal dele mano Então pra vocês não perder como que ele tá montando Vai tá aí na descrição do canal do LB, já passa lá, se inscreve E é nóis, vamo lá ó Vambora Vamo tá aí tio A bichona tá nova, bem nova Ah, fica da hora colocar uma frentinha Primeiro mano, coloca um retrovisor de F800 Eu tô um gato aqui né Ah então mano, não sei né Precisa de colocar o... Mudar a cor primeiro mano, pra mim depois colocar os acessórios, tá ligado? Ah sim Porque aí eu já pinto tudo de uma vez Mas tá a chave mano Cê é louco A motoca tá bem nova E aí o carro Cê viu lá ainda ou cê não chegou a ver? Não vi mano, não cheguei a ver ainda não É zero mesmo? Ah, mas é bem... O cara andou muito pouco velho Era meio de um tiozão boy Já meio boyzão Ninguém chegou a andar quase, falou Caraca Mas aí como eu vou vender R6, vender XR Aí eu decidi trocar de cara Passei o Golf por uns 20 Passei o Golf por uns 20 pra ele Ah, tá certo Aquele Golf é uma bomba, cara As peças dele é muito caras É uma bomba aquele cara lá Tá afundindo da porra Vixe, Deus me livre Vendeu o Fusca também Vendeu? Não, vou vender Por quê? Pra comprar uma viatura Ah, não Ah, não Vou comprar uma viatura de leilão Pra ficar assustando vocês Vou comprar um S10, filho Nada de mano Acho que eu vou Ah, não Ó o grauzão, chama Botou neutro Vai por gasolina, mano? Não, não O tanque tá cheio, pô Tá suave Tem que tirar esses retrô, tio Ah, tá original Deixa a originalzinha por enquanto Manda só pra... Manda Chama Dá um pião Ai, caralho Ó, cuidado, louco Eita, porra Vê se... Coloca a mão na placa aí Que tem um radar ali na frente Aí, vai, vai, vai Vai, vou insticar Aqui, ó Bem aqui, ó Ah, afinal Arrumar nada A motinha tá andando, hein, mano Você acha? Tô achando ela meio presa, mano Um pouco É, o painel não tá pegando Os carros tão acendendo Tá passando tudo Danadona Só grau e corte favela Depois você vê no celular E não der a casa do mano Que rua que é Ah, sim A gente pode ir embora aqui A avenida toda Essas pés de galinha Ficou chave, hein, mano Você é louco Ficou, né, mano? Ficou nova Ficou diferenciada Na saída da rodovia Aí você vira a esquerda Demorou Ah, de nave, né Rapidão, fi Faz tempo que eu não mostro R6 no canal, hein, mano Verdade, hein Gostei muito, não, mano Só troquei por causa do valor mesmo Tanto que ela vale Vamos lá Vira aí, vira aí Tipo, se eu quiser pegar uma Hornet Eu pego uma Hornet E o cara não bota um dinheiro ainda Sim Lá na frente, lá, viado Pode seguir, é Demorou, então Vira a direita, vira a direita A próxima A próxima, a próxima A próxima Consegui? É, aí, aí Vou dar um corte, rapaziada No vídeo Chegando lá perto da casa do cara Eu volto Acho que tá meio longe ainda Tá não, mano Tá pertinho Tá pertinho, louco Acho que nem precisa cortar, então Não, precisa não Vai reto, vai reto Vamos ver Aí, ó Acho que é por aí nesse lugar aí Por aqui? É aí mesmo, aqui, ó Tá constando de pesca Aí, ó Não é aí, não? Bora É acerto É acerto? Ah, que é acerto Vazando óleo Vazando óleo? Vazando óleo? Tá vazando óleo Não tava rolando nada com ele contigo, não? Não, tava normal Não, acho que fui eu que bati numa pred aqui Porque, meu, aqui tem umas predas grandes ali, ó Ali na frente ali, ó Olha o tamanho daquilo ali, imagina Rapaz Então, aí, eu acho que eu bati Começou a vazar óleo e tudo Ah E aí, o carro aí? Tá zero O carro tá aqui, ó Tá bonito Tá vendo? Eu comprei ele Deixa eu abrir aí Você quer ver as coisas Tem ali A porta mala aí Tem aqui um botão aqui Um botão aqui Multi-expressing Que fala É Faz assim, ó Pau Tá vendo? Tá a bexiga Nossa, caralho Tá vendo aí? Então, esse som veio aí Eu pedi pro cara Nem instalar isso Não consigo botar Nenhum As vezes eu fui comprar uma cabrita, cara Eu não consigo nem botar a cabrita aqui dentro Esse som me atrapalhando Mas tá bem novo o carro Quantos km tá? Motorzão Tá Então, é BMW Não é km não Ah Entendeu? Dá um acelerado lá, ele Pra ver esse motor Deixa eu ver aqui Pode acelerar Pode acelerar Aqui no Sprite, não Vamos ver se tá zero Então, o dinheiro já transfiliou na sua conta, né? Pode passar Então, tá certo Depois eu vou pedir pra minha menina dar uma olhada lá Que eu não vou olhar naquela conta, não Ah, ele tá zero Beleza, então Negócio fechado Caralho Na verdade, eu comprei esse carro aí Achando que ele ia puxar um Uns boi pra mim, sabe? Nem andou com ele direito Não sabia, não Nem andei, não Andei, acho que Alguns quilômetros, né? Que você fala, né? Aham Então, é isso mesmo Tá bem novo Então, é isso Deixa eu ver ali Ó, o botão aqui, ó O botão fica aqui no painel Aqui, ó Você aperta assim O bichão, ó Trava tudo, tá vendo? Rapaz Tá completo, então É inútil Pronto, pode puxar Pode ir embora Falou aí Depois, depois, ó Depois, você vê pra mim aí só É... Transferir o nome Não, os documentos, né? Os negócios tudo certinho lá Que tem aqui no fórum Só falta transferir só, né? Ah, beleza Beleza Falou Falou O bagulho já tá lacrado já Se liga Conectou no bluetooth aí, viado? Conectei Pode ir pra Caraca, tá zero a nave, hein? Tá bem nova Vambora Vai na frente O bichão lá tá lacradona, véi Isso é louco Tiozão acho que nem andou com o carro, mano Xiii, é turbo ou ele, B? É turbo? Bagulho é, mano Ah, é biturbo, louco É biturbo? Aham Fregando demais, mano Ó Uma freada Tô forte, hein, mano? Aí, bora, véi Deixa eu baixar esses vidros aqui Aí Tá bem nova, hein, rapazada Desliga a BM Que o Né pegou Logo a X5M Zero, aqui fala Tá lacrado, mano Tô quase nem conseguindo ver Na frente, tá, menino? Olha ele bem Esticando a fãzinha Fã ou titã isso daí? Titã, velho Ah Ué, acelera, acelera Olha Funciona Ah, porra Bagulho e voa, hein, NB? Tá maluco? 180 Caralho Na visão Monstra, hein Comenta o que vocês acharam Vou parar aqui no posto, mano Pra mostrar pra vocês Entra aí no posto Pode parar Parar aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada Comenta o que vocês acharam Sobre o carro, mano Por uma gasolina nele já também Comprar umas coisinhas Parar aqui, mano Só tem que dar uma ajeitada Nesse brilho do painel, né, mano Tá muito clarão Aí, família Pega Tem logo um somzinho aí atrás também, mano Vou ligar aqui pra vocês Verem a luz E o porta-mato Pra vocês verem o somzinho Ó Se liga, farolzão Ó Xenonzão Como é que vocês acharam Sobre o carro aí, família? Demorou? Se vocês preferiam o Golf Ou a BMW A bichona tá bem nova, mano Compensou demais pegar O cara foi um precinho da hora, mano Como é tiozão Acho que ele nem entendia quase nada, mano Ó o somzinho aí, ó Vou ligar pra vocês verem Como que é meio forte Não é tão forte igual do Golf, né, mano Mas como dá o tal das portas Aí aqui de trás Já dá um gravezinho da hora Vou ligar pra vocês verem, ó Uma coma de resposta e sai da favela Já cansei de dormir ouvi no vários rios Já ir se deparar com a morte do parceiro Aí, fome, a gente tá da hora, né, mano? Vou finalizar esse vídeo aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal, se for inscrito E passa nos canais aí Depois eu tô com o João Galinha E o LB Manto, salve aí Salve, cara É nóis, rapaziada Como é que tu quer achar o seu botarrão aí, mano? Vai ligado Agora é só giro louco, filho É nóis, família Valeu Fui 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 Fui